Este minuto da oratória é para você diferenciar com clareza quando está sendo assertivo na sua comunicação e quando, na verdade, está sendo um comunicador enrolado. O assertivo vai direto ao ponto falando apenas o que de fato é necessário. O enrolado fica dando voltas no assunto, correndo atrás do rabo até ele mesmo ficar perdido sem saber onde era para chegar. Quem fala com assertividade não perde tempo porque explica sem excesso de palavras e resolve tudo muito mais rápido. Quem tem costume de enrolar demora mais para dizer o que quer e provoca impaciência nos outros. A pessoa assertiva fala pouco, mas diz muito. Tudo tem um sentido lógico. O outro costuma falar muito e dizer pouco. Ou para ser franco, fala, fala e não diz nada. O assertivo utiliza argumentos fortes que comprovam o seu ponto de vista e envasam as suas afirmações. Já o enrolado costuma repetir a mesma frase várias vezes para tentar reforçar um argumento que ele não tem. Quem é assertivo tem clareza para chegar a qualquer objetivo na sua vida pessoal e profissional. Quem não é, não tem sequer consciência de onde quer chegar. Seus objetivos ficam perdidos. Por fim, o assertivo consegue fazer com que todas as pessoas entendam o que ele disse, de forma simples e sem rodeios. Enquanto isso, o enrolado não consegue entender nem ele próprio e cria confusão sempre que começa a falar. A simplicidade e a objetividade são as principais características de uma comunicação assertiva. Pratique isso todos os dias e você vai sentir a diferença nos seus relacionamentos e na sua vida. Sucesso!